Uma luz azul me guia Angra dos Reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Porto seguro São Vicente, braços abertos sempre a esperar Pois enfim cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrido dos sete mares, navegar eu quero Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima me avisam dos perigos que chegar Angra dos Reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Porto seguro São Vicente, braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrido dos sete mares, navegar eu quero Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrido dos sete mares, navegar eu quero ficar bem à vontade Navegar eu sou assim Descobrido dos sete mares, navegar eu quero Descobrido dos sete mares, navegar eu quero Música